Um documentário sobre vida e morte está sendo lançado neste mês quando se celebra a campanha Setembro Amarelo. É o filme Inscrições do Tempo no Corpo Presente e a nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru é a Kitty Menezes, que é diretora de arte, diretora de cinema e também deste filme. Kitty, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada, é uma honra estar aqui conversando com vocês e falando sobre esse trabalho que é tão precioso para mim. Bom, o tema, o assunto escolhido para essa produção foi a morte por suicídio. Por qual motivo a escolha desse assunto, muito claro, e tendo a estreia nesse mês em que se fala tanto sobre a campanha Setembro Amarelo? É, esse é um tema que me provoca, né, é um filme que eu falo da morte do meu pai, então é uma, é uma história que me acompanha desde criança. E a proposta de fazer esse filme nasceu a partir de um curso, foi uma oficina de cinema que eu fiz com o Kiko Goffman sobre documentário em primeira pessoa. E aí ele provocou a gente a pensar que tema que você traria, o que que você poderia dizer que fosse um, alguma coisa que você quisesse falar a partir da sua perspectiva. E aí eu quis trazer essa história, é, que, dentro de um contexto pessoal, mas que também extrapola, né, porque o suicídio é uma questão política, é uma questão que afeta todo mundo que tá em volta. Então, ele é um documentário em primeira pessoa, tem essa narrativa, mas também dialoga com tudo o que acontece socialmente em torno da gente. Eu estava lendo um pouquinho, né, sobre o assunto do documentário, o que eu achei interessante é que você aborda o tema, não o esgotando por si só, mas trazendo outras abordagens e alguns desdobramentos, a questão da culpa, né, por exemplo, que acaba envolvendo quem está próximo de quem acaba chegando ao ato do suicídio, silêncio, falta de diálogo, né, falta de dúvida, de escuta, como é que você amarra todos esses, esses temas? É, eu trabalho muito dentro de uma estética mais experimental, assim, o trabalho tem uma linha condutora que são os depoimentos, então eu busquei entrevistar pessoas que tiveram envolvimento direto com essa história, com as personagens dessa história, então eu entrevisto a minha mãe, eu entrevisto algumas amigas dela e outros familiares, é, mas tinha coisas que era muito difícil de dizer, então, é... Por exemplo? Eu acho que a própria situação, assim, eu penso que a própria questão da morte, né, será que a gente pode recomeçar ou não? Essas reflexões que acabam surgindo depois que você tem uma perda, né, uma situação de perda muito significativa, tudo isso você reúne no filme? É muito difícil falar, assim, eu acabei indo para um campo da poesia, para a gente tentar falar um pouco desses sentimentos que afloram a partir de determinadas situações, então, por exemplo, a coisa do silêncio, né, como é que eu vou falar do silêncio? Então, a gente começou a buscar imagens, e aí dentro dessa busca por imagens, a gente encontrou, eu estava participando de um grupo, um coletivo, que trabalha as artes do corpo, a performance, tecido acrobático, e aí eu convidei esse grupo e falei, e aí, a gente, vamos fazer algumas performances? Então, a gente fez um trabalho coletivo buscando, a partir dessas situações que a gente não encontrava palavra para dizer, trazer através de experiências corporais, acho que é um pouco isso, assim. É interessante você falar sobre isso, né, e estar reunindo todos esses elementos de arte para falar de um assunto que, para muita gente, é um tabu de uma forma geral, e para muita gente que já teve a experiência de passar por isso, alguém na família, alguém próximo, acaba sendo muito delicado. Você consegue imaginar para quem você está falando quando você produz e apresenta esse documentário, Kiki? Eu tenho a impressão que eu estou falando para pessoas que estão em sofrimento, tanto pessoas que estão em sofrimento dentro do que se convencionou chamar de depressão, ou até mesmo ansiedade, como para pessoas que também estão próximas, porque a gente que está perto, né, a gente percebe que é uma coisa que contamina, a tristeza, ela contamina, assim como a alegria. Então, quando a gente está muito triste, a gente sempre quer ficar perto de alguém que está alegre para ver se contamina, se pega um pouco dessa alegria. Mas eu acho que a coisa, assim, o que mais eu entendo que seja importante, né, que me motivou a trabalhar com esse tema, fazer esse filme, é essa necessidade de falar da minha fala, mas também de escutar, de entender o que acontece, porque como é um tema que acaba ficando muito escondido, as famílias ficam guardando essas questões, como aqueles segredos, né, coisas que ninguém fala, que todo mundo sabe, mas ninguém fala. E aí, quando você compartilha, quando você consegue ouvir um relato, uma situação que alguém passou, você também se identifica, não se sente tão sozinha. Então, acho que foi um pouco nessa linha de pensamento que me motivou e que me encorajou, porque em determinados momentos eu falava, ai, gente, será que eu quero continuar? Será que vale a pena? Mas é isso, né, também depois que a gente começa, se a gente só quer terminar. Quer dizer, falar se torna não só um ato de você compartilhar, amenizar a tristeza, como também prevenção, né, Kitty? Sim, sim. Eu digo sempre que é um filme sobre o silêncio, porque é isso, né, o meu pai morreu, eu tinha sete anos, e eu fui conseguir falar disso quando eu tinha mais de 40, eu acho que eu comecei a fazer esse filme, eu tinha uns 47, e mesmo assim demorou. A gente começou esse filme, depois eu tinha que finalizar, então eu escrevi um projeto para o Troac, e aí eu ganhei um prêmio de finalização de longa, e foi só assim que ele conseguiu chegar hoje a ser finalizado, e a gente conseguiu exibir, vai estrear agora dia 10, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, você falou, né, do fato de que a obra, ela se torna bastante performática, né, você se emprestou dessa linguagem também para falar um pouco sobre o assunto, quais são as performances que podem ser conferidas aí no documentário? Ele é todo permeado por performances, então tem algumas performances que eu fiz durante o processo, tem uma que eu gosto muito, que ela até virou uma peça à parte, chama Vestida de Passado, então eu comecei a costurar, nesse processo de pesquisar o passado, de pesquisar toda essa história, né, quem era meu pai, de onde eu vim, essa coisa toda, eu me deparei com muitas fotografias, e aí eu comecei a visualizar essa performance, que chama Vestida de Passado, que eu costuro uma saia com fotografias, então eu filmo essa costura, depois eu visto essa saia e saio caminhando, e aí eu coloquei essa performance dentro do filme, mas também apresentei ela presencialmente em outros espaços, que eu também acabei indo para esse campo aí das artes visuais, nesses processos todos de descobertas, e as outras performances, como, por exemplo, as performances que a gente faz com o pessoal do, com o grupo Casa do Pano, que era um grupo que eu participei, e que durante a pandemia a gente se afastou, e ainda estamos revendo se vai dar continuidade ou não, mas é o grupo que está permeando todo o documentário com performances, e aí a gente ficou pensando muito, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai trazer esse tema, então a gente foi pensando que era um tema que tinha muito desses dejetos, que são esquecidos, e aí a gente acabou escolhendo como locação um ferro velho, então a gente vai e faz essa performance no ferro velho, a gente tem um orientador, um provocador, que é o Léo, que é uma pessoa muito querida, então ele provocava, mas a performance acontece muito no campo da improvisação, então a gente chega, se prepara, tem algumas provocações, algumas marcações, mas depois a gente vai fazendo muito com o sentimento mesmo, então acho que é um pouco isso. Como é que foi, entre aspas, vender a ideia de um documentário falando sobre suicídio? A gente já até mencionou aqui que o assunto, ele é um tabu, socialmente falando ainda, até mesmo a gente vê na mídia, o quanto os casos ainda, as pessoas têm dificuldade de falar sobre os casos, muitos sequer são noticiados, enfim, como é que foi convencer as pessoas, os profissionais, a comprarem a tua ideia de falar sobre isso, e um assunto que está presente, a gente tem alguns dados aqui, por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que para cada caso de suicídio existam outras 20 tentativas, então quer dizer, é algo que se não passou pela cabeça de alguém, já passou pela cabeça de alguém que está próximo, como é que você, foi difícil convencer as pessoas a tentar, mesmo que poeticamente, de uma forma mais sensível, falar sobre o assunto? Olha, não foi difícil, eu acho que as pessoas foram muito, as pessoas que eu convidei foram muito generosas na acolhida desse processo todo, e eu tive o privilégio de trabalhar com grande parte da equipe de mulheres, então assim, a diretora de produção, que é a Bruna Epifânio, a diretora de som, que é a Isadora, a fotógrafa, que é a Karina, a fotógrafa das performances, que é a Karina, a editora, que é a Dani, então a gente teve, a Ieda, que fez a trilha sonora, a gente teve uma equipe muito grande de mulheres, e eu acredito que esse é um detalhe muito precioso, não é um detalhe, mas poderia ser visto como um detalhe, muito precioso, porque as mulheres são muito acolhedoras, muito generosas, e muito sensíveis, então acho que o filme traz isso, que é um olhar que eu começo a trazer, mas que foi preenchido por todos esses outros olhares, então assim, não foi exatamente uma venda, um convencimento, acho que foi um... Compartilhamento. Um compartilhamento, é. Vamos falar da estreia, então, que está prevista agora para o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, vai ser uma estreia online, qual é o tempo de duração do documentário, e eu queria que você aproveitasse para contar um pouquinho sobre o debate que vai acontecer logo depois. Bom, o documentário tem 75 minutos, uma hora e 15, eu acho que as pessoas vão ficar tocadas, é um documentário, é um trabalho que ficou muito bonito, e não digo por mim, não, é porque a equipe realmente é maravilhosa, a gente tem um trabalho de trilha sonora incrível, um trabalho de montagem super cuidadoso, então, eu espero, eu acredito, espero que as pessoas se sintam tocadas. E aí, na sequência, a gente vai ter um debate com dois profissionais da área, e a ideia é falar um pouco sobre como a gente pode acessar esse lugar do suicídio, né, a gente sabe que o suicídio aumentou muito durante a pandemia, então quem estiver passando por situação de sofrimento, ou acompanhando pessoas em situação de extremo sofrimento, como agir, o que fazer, quem procurar, como lidar com isso, como lidar consigo mesmo, então, acho que a ideia do debate é passar um pouco por isso, mas a gente também vai falar um pouco do filme, dos processos, a gente vai falar um pouco de tudo. Bom, os profissionais que vão estar nesse debate, logo após a exibição do documentário, a estreia desse filme, Silvio Guimarães, psicanalista e membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, a gente tem aqui as informações, e a Maria Júlia Kovacs, que é professora de psicologia da USP, membro fundadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte, e a Kit também, que vai estar aí, é diretora do filme, vai estar aí em debate com esses profissionais. Bom, o lançamento é na sexta-feira, oito horas da noite, para quem não conseguir acompanhar aí, ao vivo, a exibição e o debate. O documentário fica disponível depois, em alguma plataforma? Olha, por enquanto, o documentário não está disponível, ele vai ser apresentado antes do debate, depois do debate, o debate fica, para quem quiser ouvir depois, assistir depois, e o filme vai continuar seguindo, durante todo o mês de setembro, com algumas exibições pontuais, a gente vai comunicando no Instagram, que é Inscrições do Tempo, e acredito que agora, em 2022, a gente já disponibiliza em alguma plataforma, e a gente também vai divulgar no nosso Instagram. Então, vamos reforçar, no dia dez de setembro, oito horas da noite, o filme, que é um documentário, na verdade, Inscrições do Tempo no Corpo Presente, onde é que as pessoas acompanham, Kit? No Instagram, arroba Inscrições do Tempo, o filme vai ser exibido pela plataforma da E-Cine, que é uma rede de cineastas do interior, a gente está no YouTube, também está no Instagram, Fórum E-Cine, e pelo meu Insta também, Kit Menezes, arroba Kit Menezes. A gente aproveita para te agradecer, então, pela participação, por falar sobre esse tema, como falamos, ainda é tabu, mas é importante, ainda mais, nesse mês de campanha, Setembro Amarelo, reforçar, e que linguagem melhor do que a arte, do que o cinema, para fazer isso pela gente. E aí a gente aproveita e reforça, então, sexta-feira, dia dez de setembro, dia de prevenção, dia mundial de prevenção do suicídio, oito horas da noite, a estreia, o lançamento do documentário, Inscrições do Tempo no Corpo Presente, e a Kit Menezes, diretora de cinema, diretora do filme, foi quem conversou conosco hoje. Obrigada por compartilhar um pouquinho sobre a tua experiência, Kit. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós aproveitamos para agradecer você também, que nos acompanha aqui pela TV e Rádio Câmara, pela sua sintonia. Fique ligado em nossa programação, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.